E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram esse final de ano, hein? Tanto no Natal quanto no Ano Novo. Foi bom? Foi legal? Esse 2024 vai começar com o pé direito aí pra vocês? E referente a Moon Online, como é que vai ser esse ano pra vocês, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Tô muito otimista aí com o ano de 2024, por quê? Aqui, pessoal, vai vir a atualização do Combat Power, que a gente vai falar já já. Vai voltar algumas classes aí pro Moon Online, né? Vai ficar mais competitivo, a gente vai ver mais personagens além de WW e além de Illusion Knight, né? Então vai ter uma mixagem melhor aí dos chars, ter mais itemização. Então isso aí é um ponto bem legal. A gente levando o mesmo ano aí de 2024 em consideração, a gente vai ter uma nova season lá no Moon Coreia. Vocês viram aí que mudou tudo, né? Tem a quest agora da 5ª classe lá no Moon Coreia. A gente tá aguardando aí o rework do Dark Lord, né? Então tem bastante coisa, hein, pessoal? 2024 vai ser bem maneiro aí pro Moon, né? A gente vai ver bastante coisa diferente. E fora que aqui pro GMO, né, que demora um pouquinho mais pra chegar às atualizações do Moon Coreia, vai ter aí o Combat Power por enquanto, né? Então, ó, a WebZen soltou aqui o Notes, pessoal. Feliz 2024, né? Ela deixou aqui os agradecimentos e tá aqui, ó, no cantinho. Janeiro Event, né? Então, ó, vai ter a Season 18.2 pré-registro, tá? Então o que isso quer dizer, pessoal? Que vai ter mudança de Season já já. Ela sempre faz um pré-registro antes, né? E quando tem pré-registro, 99% das vezes tem o Speed Server também, tá? Então primeiro é o pré-registro, vai vir as coisas aqui no site pra você resgatar. Por quê? Geralmente, pessoal, a WebZen coloca ali pra você resgatar, por exemplo, né? Três dias de Gold, Ball, os itens ali que você tem por tempo limitado, né? Por exemplo, a Blessed Divine Arcangel lá pro Speed Server e tal. Então esse pré-registro é pra você resgatar esses itens pra você começar o Speed Server. A WebZen chega, né, pra você e fala, ó, vou te dar um empurrão aí pra você começar o Speed Server e depois você se vira aí pra trazer seu personagem pro servidor ali que você joga, né? Pra quem não sabe o que é o Speed Server e tem alguma dúvida sobre o Speed Server, pessoal, tem vídeo aí no canal, tá? Tem vídeo aí no canal explicando, dando dicas, tá tudo aí bonitinho. Vai aí, assista na playlist Speed Server que tem bastante conteúdo sobre, tá? Então, esse pré-registro vai ser pra mudança de Season, vai vir o All in One na mudança de Season. Então se você quer aí upar seus personagens, né, já tem um personagem ali que tá mais ou menos no meio do caminho, já vai guardando dinheiro porque logo, logo ela anuncia, logo, logo vai rolar aí pra você comprar o All in One também, né? Então tem bastante coisa aí que a gente pode falar durante esses dias aí, tá? Então, ó, pré-registro, né, e Master e Mystery Event, tá? Então vai ter esses eventos aí no mês de janeiro que ela tá falando aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos lá pro site porque a gente vai falar desse camarada aqui também, ó. Tá rolando o evento dos coelhinhos, tá? Você pode pegar, ó, esses Rabbits aqui, né, que eles aparecem nos mapas, tá? Ele é muito parecido, ele é muito parecido com o evento que tava rolando do Natal. Vocês viram? Você ficava lá no spot, ia caindo os presentinhos e vinha pra essa abinha aqui, né? Ia enchendo de presente ali de Natal e você ia abrindo. Qual que é a diferença do evento de Natal pra essa, além das premiações, obviamente, né? Porque esse daqui, pessoal, não vai cair do mob os itens, tá? Você vai ter que achar os Rabbits, né, os coelhos ali. Tá vendo? Good Lucky Rabbits aparecem, né? Então, por exemplo, você tá lá no spot, você tá encaminhando ali, né, matando os monstros, aí de repente tá passando um coelhinho. Você vai lá, segue ele, mata e pronto, né? Eu vou tentar fazer na prática aqui no final do vídeo, mas é mais ou menos dessa forma que funciona. Então vamos lá no site pra gente ver certinho quais mapas são, quais itemizações que a gente consegue pegar, beleza? Bom, pessoal, estou aqui no site oficial da WebZen, tá? Então aqui, ó, New Year Festival, que é o evento que tá rolando agora, que eu falei pra vocês dos Rabbits, tá? Vou deixar aqui, já tá a aba aberta, né, na verdade, ó. Então o evento, pessoal, ele começou hoje, dia 2 do 1 de 2024, e ele vai ficar até dia 16 do 1 de 2024, tá? 16 do 1 de 2024. Então, por essa data aqui, pessoal, 16 do 1, a gente pode ter mais ou menos ali a filtragem de quando que vai começar essas paradas do pré-registro. Lembrando, não é porque teve o pré-registro que já começa tudo, já rola a mudança de season, não. A WebZen vai fazendo ali por etapas e tal, né? Então se a gente levar em consideração o pré-registro começar dia 16, bota aí mais duas semaninhas ali de pré-registro ou uma semana. Então vai começar no finalzinho de janeiro, né? Se tiver mais alguma coisinha e tal. Vamos arredondar? Fevereiro que deve estar começando realmente as novidades aqui no GMO pra gente, tá? Tem muita gente que já tá apressada, já, meu Deus, vai mudar semana que vem e tal, não. Primeiro vai encerrar esse evento aqui, dia 16, aí depois tem as próximas etapas, tá? Só queria deixar esse adendo aí pra vocês. E se você já tá se programando, pessoal, tem aqui a parceria com o canal. Se você quer ajudar o canal de alguma forma, pô, Willian, eu acho legal o teu conteúdo, bem bacana, você pode simplesmente comprar WCoins no portal dos créditos. Ele tem parceria aqui com o canal. Então eu ganho uma pequena porcentagem, isso ajuda o canal pra caramba, além de você conseguir WCoins muito mais barato do que, de repente, aí você comprar direto da WebZen. Os e-pins já é diretamente do site, tudo certinho, tá? Então você resgata aqui no site mesmo ou vem via e-mail, tá? Então tem essa parceria. Tá na descrição do vídeo, tá? Cupom Gama. Clicou no linkzinho, você vai vir aqui pra página já. Então, pô, vai ter mudança de Season, vem All You One, vem aí Speed Server. Então você vai precisar de uns WCoins, hein? Não esqueça de mim aí, pessoal. Conta aí com vocês, isso ajuda pra caramba, hein? Então, dados esses recados, vamos lá falar desse evento logo, né? Então o Happy New Year, né? Como eu mencionei pra vocês, você vai caçar os coelhinhos, né? Esse coelhinho aqui dá até dó de matar ele, né? Bonitinho, cofinho, né? Só que a galerinha vai macetar ele porque quer pegar premiação, né? Então, ó, como que você participa? Você vai encontrar nos mapas o coelho, você vai matar ele e você vai pegar algumas premiações. Quais mapas que você pode achar esses benditos coelhos, tá? Então, ó, esses mapas aqui. Então são esses mapas aí. Eu acho que o mapa mais fraco aqui, pessoal, seria a Férrea mesmo, tá? Você já vai estar pelo menos tendo que estar no nível 400 ali pra tentar, né, aproveitar esse evento aí. Porque, ó, Nyxas é mais forte, Deep Dungeon, enfim. Mapa mais fraco é Férrea. Então se você não tem personagem nível 400, você não vai conseguir aí matar esses coelhinhos fofinhos aqui, hein? O que ele pode ter de bom aí quando você mata ele? Você pode pegar Zen, é o que mais cai, 99% das vezes vem Zen. Mas se você tiver uma pitadinha de sorte, ó, você pode pegar uma unidade ou 10 unidades de Bless, Soul ou Life, né? Então se der sorte, cai joia, hein? Excellent Weapons, tá? Armas excelentes. Excellent Armor Parts. Então você pode, de repente, pegar aí um, sei lá, Grand Soul Armor, Blood Angel Armor, excelente, com algum APT ali, né? Então vamos ver se dá sorte, né? Excellent Accessory, tá? Esse Excellent Accessory pode vir pendente, mas talvez pode ser que venha rings também, né? Não sei, tá falando só de acessórios. Acessórios excelentes. Se vir ringue, show de bola. Porque o evento do Natal agora que passou, a gente pegou muito pendente, né? Então, pô, vir uns ringzinhos aí misturados, bem legal, né? Pegar alguns rings aí de Decrease Damage, pegar aí de Zen, pô, show de bola. Isso aqui eu acho que é o mais legal, Condor Feather, né? Pra você poder craftar aí asas, né? Um dos ingredientes, que é a Condor Feather, tão bacaninha. Então é isso, pessoal. É essas premiações que pode vir aí nos coelhinhos, tá? E aqui eu vou fazer um outro vídeo, tá? Que são os packs Pay to Wins. Vou falar pra vocês se vale a pena, se vale a pena esperar, como é preciso, já já vem aí mudança, né? Eu quero fazer um vídeo aí mais sobre essa parte Pay to Win, que tá tendo alguns packzinhos, ó. Talismas Ascension 3, Pink Scroll Package, tem aqui também o Pink Scroll Package Normal Master, Glory Package, tá? Então são todos esses aqui que, pô, vem, ó, Pink Panda, tá vendo? Pet Pandas, Scrolls, enfim. Vou mencionar um vídeo separado aí pra vocês sobre, tá? Isso daí. Então show de bola, né? Vamos voltar aqui pro game. Eu quero só, pessoal, vamos ir pra aqui... Acho que eu... Vir aqui pra DD1. Vamos ver se a gente acha algum... Coelhinho, né? Aqui, ó, ele aqui já. Foi rápido. Então, ó, esses coelhinhos aqui que você tem que macetar ele, ó. Matou, ó. Caiu Zen, tá vendo? Ele, a maioria das vezes, cai Zen. Eu até assisti um salve aí pro Santiago, assisti o vídeo dele. O bicho ficou putaço da vida aí, que só caía Zen. Eu acho que ele ficou umas meia hora ali, pra 40 minutos, matando esses coelhinhos aí e só pegava Zen, cara. É incrível, né? Vamos ver se eu sou mais sortudo do que ele, ó. Zen também. Mesma pegada, hein? Esses coelhinhos aí é embaçado, hein? A gente fica no começo aí com dó deles, né? Porque é bonitinho. Poxa, a gente vai ter que matar. Mas ele só derruba Zen. Aí piorou, né? A situação. Vamos dar uma andadinha. Não vamos dar muito tempo, não, pessoal. Ó, tem mais um ali, ó. Que eu achei já. Dois, ó. Vamos matar só esses dois aí. E a gente encerra o vídeo, né? Pra não ficar muito extenso. Eu acho que já deu pra falar os recados aí que precisava aí nesse vídeo, né? Aqui, ó. Boa. Ó, só Zen, hein? Não caiu mais nada além de Zen. Que que é isso, hein? Essa web Zen, esse estagiário, errou a mão aí do drop de coelhinhos, né? Errou legal. Então, vamos lá, pessoal. É isso. Vou fazer o próximo vídeo ali na parte Pay to Win. A gente fala mais um pouquinho aí sobre os eventos, né? E tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. Se inscreva no canal caso você não for inscrito. Conto muito com vocês aí, hein, pessoal? Ajuda demais o engajamento. Então, falou, pessoal. Fui! Ajuda demais o engajamento. Legenda por Sônia Ruberti